Senadores aprovam em plenário indicados para embaixadas e agências reguladoras. Parlamentares do Conselho Político de Transição se reúnem com a equipe do governo eleito. Especialistas debatem projetos sobre política nacional de educação digital. Bom dia, hoje é quinta-feira, 24 de novembro. O Senado Notícias está no ar. E agora pela manhã está prevista reunião de comissão aqui no Senado. Confira com a gente. Daqui a pouco, às oito horas, deve começar a reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com um único item na pauta. O projeto que flexibiliza regras para o uso, comercialização, produção e fiscalização de agrotóxicos. Nesta quarta-feira, segundo dia da Semana de Esforço Concentrado, o plenário do Senado aprovou 13 nomes para cargos em embaixadas e agências nacionais reguladoras. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira sete indicados para integrar agências reguladoras. Wilson Pereira, de Lima Filho, Albert Furtado, de Vasconcelos Neto e Caio César Farias Leôncio foram aprovados para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Para a diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, foi aprovado o nome do advogado Alexandre Reis Siqueira Freire. Lucas Asfor Rocha Lima e Felipe Fernandes Queiroz foram aprovados para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Miriam Wimmer foi reconduzida ao Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Também foram confirmadas seis indicações para o cargo de embaixador. O diplomata Marco Farani vai para a Embaixada do Vietnã. Benedito Fonseca Filho vai para a África do Sul. Tarcísio de Lima Ferreira para o Líbano. Henrique da Silveira Sardinha Pinto para a Guatemala. Antônio Alves Júnior para a Costa Rica. Já o diplomata Gustavo Martins Nogueira vai comandar a Embaixada do Brasil na Tanzânia. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se reuniu ontem com o Conselho Político da Transição no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. O dia foi de negociações. No CCBB, onde trabalha a equipe de transição de governo, o coordenador da equipe, Geraldo Alckmin, se reuniu com líderes e presidentes de partidos. Mais uma tentativa de chegar a um acordo sobre o texto final da PEC da transição, que vai garantir recursos para prioridades, como a continuidade do pagamento da Bolsa Família de 600 reais. Esse esforço que a gente está fazendo para a gente dialogar com todos os setores, e nós respeitamos todos os partidos que têm bancada aqui, por isso, essas articulações, essas reuniões, para a gente mostrar e demonstrar para o nosso país que nós queremos solucionar o problema do nosso país todo. Um dos impasses em torno do texto é o valor que o novo governo terá para despesas fora do teto. A sugestão da equipe de transição foi de 198 bilhões de reais. O PT quer, no mínimo, 175 bilhões, mas há propostas alternativas, com permissões de gastos menores, como a do senador Alessandro Vieira, que prevê 70 bilhões, e a do senador Tasso Gereissat, que autoriza 80 bilhões fora do teto. Os programas sociais prometidos por ele durante a campanha, como o Bolsa Família de 600 reais, o auxílio às crianças, farmácia popular, aumento do salário mínimo, estão incluídos nesses 80 bilhões. A gente vai deixar de lado e vamos articular a nossa. Está fechado em 105 bilhões? 175. Outro impasse é por quanto tempo deve durar essa licença para gastar. O que você não pode ter aqui é uma proposta que dê uma abertura tão grande, com rombo tão grande, sem prazo definido, sem vinculação. Isso é inadequado, isso é uma regra que vai gerar mais problemas para a sociedade do que soluções. A perspectiva, os mais pobres nesse país esperam restar, certo, com essa questão equacionada, e quatro anos é um prazo certo, razoável, para dar estabilidade. A proposta é, a gente vai lançar a PEC, já com uma mediação dos quatro anos. Agora nós não vamos aceitar um ano. Um grupo de senadores anunciou nesta quarta-feira a apresentação de um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Estamos entrando com um pedido de impeachment robusto, embasado, um trabalho feito por alguns juristas, dentre eles Roberto Lacerri e também o doutor Paulo Fernando Melo, do ministro Luiz Roberto Barroso. Primeiro ponto, que esse caos que a gente está vivendo hoje, talvez aí um dos pontos centrais seja uma atitude do ministro como uma atividade política partidária que quebrou a harmonia e independência entre os poderes. Quando ele veio nessa casa, nas vésperas da votação da PEC do voto auditável, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, que fica aqui a 50 metros de onde a gente está, e ele fez reunião com lideranças partidárias e, coincidentemente, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável. Então, no nosso modo de entender, isso é uma interferência direta de um poder sobre o outro. O segundo ponto, que é público e notório, a gente coloca aqui os dados todos, o ministro Luiz Roberto Barroso não se declarou suspeito quando ele fez palestras sobre a legalização do aborto no Brasil e a legalização das drogas, como a maconha. Como ele fez palestra, como um militante da causa, defendendo isso, isso dá conflito de interesse flagrante. E o terceiro e último ponto, todo mundo viu na semana passada um jantar privado entre o ministro Luiz Roberto Barroso com a presença do advogado do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o doutor Cristiano Zanin. Então, aquela imagem foi muito forte para o cidadão de bem brasileiro porque o ministro Luiz Roberto Barroso votou nos processos do Lula, na anulação dos processos do Lula, na 13ª vara de Curitiba. Ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que ele se candidatasse, que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições. Então, é uma violação porque ele não se declarou suspeito e teve esse encontro privado. O pedido de impeachment foi apresentado à presidência do Senado Federal. A Comissão Mixta de Orçamento aprovou a inclusão de R$ 1,2 bilhão em receitas vindas da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O valor de R$ 1,2 bilhão em receitas vindas da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional não estava na proposta do Executivo, mas foi aprovado pela Comissão Mixta de Orçamento durante sessão que analisou o relatório de receitas ao projeto de orçamento da União para 2023. O relator, deputado Hélio Leite, acatou seis emendas das Comissões de Educação e de Assuntos Econômicos do Senado e da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, que pediram a inclusão da Condecine como fonte de receita. De acordo com o texto, da parte de receitas do projeto de lei orçamentária anual para 2023, não foram propostas outras emendas por causa das discussões em andamento e da transição para um novo governo. O deputado Gilásio Júnior leu o voto do relator. Temos também por manter inalteradas nas projeções os efeitos de medidas tributárias que se encontravam em discussão no Ministério da Economia quando do envio da proposta orçamentária. A receita primária total de 2023 será de R$ 2,258,6 bilhões, equivalentes a 21,25% do PIB, líquida das transferências constitucionais aos estados e municípios. A arrecadação federal será de R$ 1,805,7 bilhões, ou 16,99% do PIB. Os parlamentares também aprovaram a destinação dos seguintes créditos extras. PLN 19 de 2022, mais de R$ 4 milhões para a Justiça Eleitoral. PLN 7 de 2022, R$ 524 milhões para encargos financeiros da União. PLN 8 de 2022, mais de R$ 1 milhão para a Justiça Federal, Eleitoral e Trabalho. PLN 6 de 2022, mais de R$ 11 milhões para a Justiça Federal e Eleitoral. A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu com especialistas um projeto que cria a Política Nacional de Educação Digital. No mundo atual de redes sociais digitais, celulares e tecnologia 3D, o cenário da educação ainda é dominado pelo GIS e pelo quadro negro, principalmente nas escolas públicas. Numa audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia, especialistas mostraram a necessidade de avançar nesse cenário com uma estratégia que favoreça todas as camadas sociais. Tivemos a oportunidade de refletir, durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19, sobre as diversas possibilidades que essas tecnologias implicam. As dificuldades enfrentadas pelas escolas não foram pequenas. Foram forçadas a fazer uma migração para o sistema digital em meio à pandemia e como forma de tentar diminuir as perdas pedagógicas. Precisamos nos preparar para fazer essa incorporação das tecnologias novas de forma consciente e integrada. Não podemos falar da inclusão digital nas escolas ou na educação se nós também não falarmos das condições socioeconômicas dos nossos meninos e meninas. Ou seja, os seus lares, as suas casas, visto que mais de 30% no período de pandemia não tiveram acesso algum às formas educacionais colocadas de forma abrupta pelo governo e sem as condições adequadas. As nossas crianças nascem com o dedinho na tela e nós não podemos mais fugir disso. Elas vão continuar com o dedinho na tela. Então as famílias, o cidadão brasileiro, precisa ser preparado para utilizar bem os mecanismos que estão à nossa disposição. A educação digital é o guarda-chuva, ela é o que abrange embaixo dela o letramento informacional, letramento digital, letramento informacional e depois também aqui olhando um pouco o lado da leitura crítica da mídia, o letramento da informação que chega pelos veículos de comunicação e pelas mídias digitais, que é o news literacy. Os participantes do debate comentaram que o projeto de lei que cria a Política Nacional de Educação Digital tem pontos positivos, mas enfrenta uma realidade complicada. O projeto, ele apresenta um texto muito completo, no sentido de que ele prevê e contempla as necessidades de competências digitais ao longo do processo educacional de um ser humano, desde a sua formação básica quando criança e adolescente, até ele se tornar um profissional e que depende de uma formação continuada também quando adulto. Nos últimos 10 anos, houve um corte tremendo nos investimentos na área de educação, que caiu de 19% para 8%. Os países desenvolvidos, por exemplo, contam em média com 4 mil pesquisadores para cada milhão de habitantes, o Brasil apenas 900. E os investimentos dos países da OCDE, por exemplo, em geral, são em ciência e educação, estão na ordem de 2,5% do PIB. No Brasil não chega nem 1%. Quando a gente fala em tecnologia, fala olhando para os alunos. Esquece que no meio campo tem os professores. Eu lembro disso porque, durante a pandemia, o que mais vi foi dificuldades dos professores em utilizar uma câmara. Uma câmara. Ele disse, eu nunca fiz um curso para ser vlogger, para ser filmado, para ser youtuber. Não, eu sou professor de giz e quadro. E agora eu estou me vendo forçado para uma situação que eu não fui preparado. Indicações de providências ao governo quanto ao cadastro ambiental rural e sabatina de embaixadores. Assuntos que mobilizaram outras comissões do Senado nesta quarta-feira. Na Comissão de Meio Ambiente, senadores aprovaram o encaminhamento de duas sugestões, ao Poder Executivo e outra, especificamente, ao Ministério da Agricultura, ambas com o mesmo teor, que se adotem providências para aperfeiçoar o cadastro ambiental rural, e combater grilagem de terras e desmatamento ilegal. Na Comissão de Relações Exteriores, foram sabatinados indicados para embaixadas brasileiras. Marco Farani, para o Vietnã. Benedito Ferreira Filho, para a África do Sul, Lesoto e Maurício. Tarcísio de Lima Fernandes Costa, para o Líbano. Henrique da Silveira Sardinha Pinto, para a Guatemala. Antônio Alves Júnior, para a Costa Rica. E Gustavo Martins Nogueira, para a Tanzânia, União das Comores e República das Saixeles.